Quem tava com saudade dela, ela voltou Estarteira chave, meus filhos Bora que bora, assim que se inicia mais um videozão Estarteira tá daquele jeito que cês gostam GRSzão Daquele jeito Padrãozinho Que a gente gosta, daquele jeitão E mostrar pra vocês, rapaziada Adesivozão do Muniz Ricardo Muniz me deu esse adesivo aqui E quem ainda não viu Não assistiu o vídeo que a gente conheceu o Ricardo Muniz, rapaziada Vai lá, ele assinou a nossa Carenaja da Estarteira aqui, ó E agora ela tá assim, ó Aquele jeito, então Bora que bora, acompanha, rapaziada Mais um videozão no canal, daquele jeito Bora que bora, rapaziada Salve, salve mais um videozão Daquele jeito Modelo Bora encostar ali na Ali com os parceiros Bora, filha Bora, filha Ai, cê tá Tô aqui, ainda tô com sono, vou rapaziada Acabei de almoçar Sono aqui é mato Deixa aquele likezão, rapaziada Entrou no vídeo aí Entrou no vídeo aí a primeira vez Primeira vez que conhece o canal Já se inscreve Vídeo todos os dias Daquele jeito que a gente gosta E rapaziada Deixa o comentário abaixo aí Qual que cês acha mais da hora Opinião sincera de vocês Dora GRS Eu falo de tudo Se fosse você comprar Cê tá com dinheiro Cê escolheria o qual Dora GRS Independente da Da opinião dos outros Deixa o comentário abaixo aí Só pra mim saber Que é os melhores escape, rapaziada Não tem o que falar, tá ligado Dora GRS, pai Não tem Não tem outro, velho Pra bater Ou é um ou é outro Os melhores do mercado eu falo Os mais falados, né Os melhores do mercado Eu não tenho o que dizer, né Pra mim, falar pra vocês Os dois são top, rapaziada Os dois Sem o que dizer, tá ligado Mas na minha Na minha experiência O GRS, tá ligado De final Cê quer fazer um projetinho Pra moto Cê tirar mais Da final da moto, tá ligado Não tem o que dizer Pra mim, GRS Ele Ele se dá muito bem Nisso, tá ligado Cê quer tirar Passar do 140 Ali que a AM Quer botar um comandinho Quer extrair o máximo Dar a final da moto Tá ligado Não tem o que dizer, velho Mas o Dorizão também Não fica pra trás não Foi o primeiro escapão Assim, de verdade Que eu comprei E não me arrependo Até hoje Aquele jeito modelo Bora, meu, vai caminhar Bora, meu, vai caminhar Aquele jeito modelinho Tá querendo chover Do nada Chuvisco Dá licencinha aí, rapaziada Dá uma limpada na câmera Um só de raiar desse Bagulho Que eu quero no churro E rapaziada Falar pra vocês Minha experiência lá Da viagem de SP Bagulho Descer de moto Pra lá, pai Experiência única, viu Tipo assim É sofrido um pouquinho, mano Tá ligado O corpo sofre um pouco Do cansaço Mas é uma experiência Que fica pra vida Tá ligado Vale a pena Valeu a pena E faria tudo de novo Pela experiência Pela estrada Conheci várias cidades Aliás, conheci Minas Gerais São Paulo E tudo de moto Tá ligado Mesmo que na volta A gente veio de avião Mas experiência top, rapaziada Top, top, top Então vamos os caras lá Diego Motofilme Rodrigo Marcelo Denis Ricardo Muniz Conhecemos Ricardo Muniz Experiência que nada apaga Rapaziada Nada apaga Queria ter ido com minha moto Rapaziada Muita gente me perguntou Por que não foi com a fã Por que não foi com a fã Eu ia com minha moto Se um parceiro Meu fosse Tá ligado, rapaziada Até porque Não tinha necessidade Já ia duas motos Tá ligado Tinha garupa Era botar mochila e ir Ia ser dois gastos Pra nada Então tava indo duas motos Só com o piloto Falei Não, vou na garupa O brother que ia comigo Acabou que não deu certo Pra ele Então Decidi ir com os parceiros Tá ligado Na garupa Até porque O gasto já é compartilhado Tá ligado, rapaziada As despesas A gasolina Já ia rachado Meio a meio A hospedagem Então Na minha visão Não tinha necessidade De eu ir com minha moto Eu ia se outro parceiro Meu fosse comigo O paulista Quem acompanha Nós no Instagram Lá já conhece ele Só que acabou Que não deu pra ele Rapaziada Então A gente meteu Uma acha só Na garupa Da rosinha Que legal Guts Real É Sejam Sejam